Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro versus filme de A Cinco Passos de Você. Esse livro é muito parecido com o filme e não o contrário, o filme ser parecido com o livro. Porque na verdade o que surgiu primeiro foi o filme e do roteiro do filme eles convidaram a Rachel para romantizar essa história e aí surgiu o livro. Então mais ou menos as duas histórias foram criadas ao mesmo tempo e foram lançadas quase ao mesmo tempo também. Então por isso que a gente geralmente confunde porque normalmente o livro vem primeiro. Mas nesse caso meio que os dois vieram juntos. Ou então pode ser que eu também esteja falando alguma outra besteira porque eu não vi nada ainda muito concreto na internet e isso foi o mais próximo do real que eu encontrei. Então me diga aqui nos comentários se realmente é isso mesmo, se os dois surgiram iguais. Mas mesmo essas duas histórias sendo muito parecidas eu encontrei sete diferenças entre o livro e o filme. A maior parte das diferenças são pequenos detalhes que acontecem na história ou algumas coisas que faltaram. Então não é nada muito alarmante mas de qualquer forma é muito legal você ler o livro porque ele é muito mais rico, muito, muito, muito mais rico em detalhes. Até porque o filme só tem ali uma hora e meia, quase duas horas. E também é bom avisar que esse vídeo vai ter spoiler. Então se você não assistiu o filme ou não leu o livro, aí é por sua conta e risco. Eu não me responsabilizo por spoiler. E antes de começar esse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Então dá aquela força e é isso. Logo no iniciozinho a gente já vê uma pequena diferença porque já mostra todos os desenhos da irmã da Estela lá na parede. A gente não vê ela colocando no iniciozinho do livro porque a gente vê já que ela tem uma certa intimidade, uma coisa ali com a irmã dela. E no filme já tá tudo lá na parede. Uma outra coisa que aparece bem nesse iniciozinho são as listas. É muito rápido que aparece ela fazendo lá aquelas listas e riscando. O que no livro é um pouco diferente porque ela é meio viciada em fazer lista. Então ela tá todo momento falando do que ela quer fazer e do que ela já fez. E no filme tem algumas poucas cenas sobre isso. E principalmente a primeira que aparece assim que dá um mega close. A gente vê que tem algumas ordens ao contrário. Tem algumas coisas ali faltando também. Mas de qualquer forma é uma certa diferença mas não é tão grande assim. A terceira coisa eu já achei que foi bem gritante porque é muito importante na história do livro. E a gente entende que isso tem uma mega importância até culminar lá no final. O Will ele deixa claro desde o inicio que ele quando completar 18 anos ele vai querer sair do hospital. Porque ele não aguenta mais fazer tratamento obrigado pela mãe dele. E no filme ele só fala isso tipo quando ele tá literalmente completando 18 anos. E enquanto no livro como eu comentei ele vai tendo esse crescimento desse ódio interno dentro dele desde o inicio. Então faz muito mais sentido no livro ele ficar revoltado do que no filme. A quarta coisa é a briga que o Will e a Estela tem. No livro quando o Will descobre sobre a irmã dela e sobre o passado que a irmã dela tem. Ele já chega tipo botando na cara dela falando como assim você não me contou isso. E aí ela fica triste porque ela não queria ter sido incomodada por esse motivo. E ela no caso também fica triste quando ela lembra desse assunto e quando as outras pessoas falam. Então ela ficou meio assim sentida e até rolou um atrito ali pra eles pararem de se falar por um tempo. No filme eu senti que a cena foi muito atrapalhada assim. Eu não entendi muito o que aconteceu porque ele foi pesquisar e aí ele já chegou tipo falando do que que era. E aí ela concordou e enfim. Não lembro direito nem o que aconteceu porque essa cena ficou muito confusa pra mim. Eu nem comprei na verdade essa ideia de que ah ok eles brigaram ali. Pra mim foi só tipo um desentendimentozinho. Enquanto no livro eles tipo quase acabaram a amizade ali. Tanto no livro quanto no filme tem a cena em que a Barbie que é a enfermeira. Ela fala sobre o outro casal que também tinha fibrosis cística. E que eles foram né lá se relacionar e morreram. Mas é lógico que vai entrar aí uma diferença. Até porque como eu já comentei no livro tem muito mais detalhe. Enquanto no filme foi só tipo ah esse casal aqui ele tem ele tinha fibrosis cística. Eu deixei eles se pegarem e eles morreram. No livro não ela fala sobre eles, fala sobre o passado, sobre como que era, sobre que ela era mais jovem. Enfim ela fala um monte de coisas sobre isso. E é até muito mais tocante no livro do que no filme. O passado do Paul também é uma mega diferença entre o filme e o livro. Enquanto no livro a gente vai descobrindo mais sobre ele ao longo da história. No filme ele só fala que quando completar 18 anos ele vai parar de ter dinheiro. E você não entende o motivo disso. Enquanto isso no livro a gente entende que ele é colombiano e toda a família dele foi deportada. E por ele ser menor de idade ele continua lá nos Estados Unidos fazendo o tratamento sendo bancado pelo governo. Então a partir do momento que ele completar 18 anos ele vai ter que voltar pro país dele. E ele não vai ter mais tratamento e principalmente não vai ter mais dinheiro. Porque no caso ele nem tem dinheiro pra estar ali naquele hospital. E isso muda completamente a história dele. Porque você entende muito mais os motivos dele estar ali. O motivo de ser triste, de ele não querer muito contato com outras pessoas. Tem todas aquelas questões que eles colocaram bem minuciosamente lá no filme. Mas o livro é um banho de detalhes. E por último tem uma grande diferença aí. Que essa eu já gostei mais do filme do que no livro. Existe um epílogo depois que termina aquela história. Depois que eles tem aquele final. E enfim, não vou entrar em muitos detalhes. Porque né, já tô dando um monte de spoiler aqui. Eu não quero dar mais spoilers ainda. Mas depois daquele final que eu particularmente gostei. Achei ok esse final. O epílogo basicamente destrói todo o final que eles construíram. Porque ele vai de encontro a todas as coisas que eles falaram que iriam acontecer. Essas foram as sete diferenças que eu encontrei do livro e do filme. Se você encontrou mais alguma me deixa aqui nos comentários. Se eu também falei alguma besteira, perdão. Mas me corrija aqui nos comentários também. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E se você quiser comprar o livro também. Você pode vir aqui na descrição que vai ter o link da Amazon. Você vai estar ajudando o Estante Quadrada a continuar crescendo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.